Pessoal, a gente está com o Samara aqui nessa manhã de domingo, né Samara? Samara, a polícia militar lá da cidade trouxe você e sua amiga e a sua casa foi incendiada ontem. Foi. Foi de ontem para hoje, Samara? Foi. Que localidade foi lá de Capim Grosso? É, município de São José. É a zona rural? Sim. Zona rural. Fala para quem está acompanhando nesse momento, como foi esse incêndio assim? No momento eu estava na casa da minha mãe, na rua. Aí ele esteve lá e foi, queria achar, mas eu disse que não, dá que ele já tinha uma. Sim. Aí ele foi embora para a casa, ele chegou lá, botou fogo na casa e veio, ainda falou que incendiou a casa. Agora eu estava vendo pela foto ali que o professor mostrou, a tua casa é cheia de grade, né? É. Grade na... Tem a porta e tem a... Toda vi grade. A janela também. Você reforçou muito assim só para que não acontecesse esse tipo de coisa? Não, sempre já foi, desde o começo quando fez. Hã? Desde o começo quando fez, já tinha grade. Já tinha grade. E tem quanto tempo? Você estava separado dele? Não. Um ano já. Um ano. Mas ele estava sempre indo lá? Eu. Você tem filho com ele? Tenho três. Tem três. E ele estava querendo voltar para... Não, no momento que ele estava bebendo. Ele estava bebendo. Tá. Mas como é que ele é agressivo, não? Quando bebe, sim. Quando bebe. E teu filho estava onde na hora? Comigo. No momento ele estava comigo. Caramba, velho. Faltou o que assim para... Ele esteve lá, me chamou para ele e disse que não ia. Aí ele foi para casa e fez isso. Puxou a grade, arrombou, puxou. Ele levou a chave, não? Não. Não deu a chave. Não, porque ele já tinha uma. Aí ele disse que tinha ficado com uma amiga e foi... Que deu a grade e coisou. Boto fogo. Meu Deus do céu. Já pensou se tiver essa pessoa de casa? Tinha me matado. Eu me assisti lá. E onde você estava? No momento eu estava na rua. Na garra da minha mãe. E sério, que hora aconteceu da madrugada? Umas duas para três horas da manhã. E como foi que tu soube essa mãe? Porque ele mesmo ligou para minha amiga e mandou ódio dizendo que ele mesmo incendiou. Caramba, velho. Que situação. E você tomou um grande parajuízo, né? E agora é para reconstruir ali? Fazer o quê? Perdi tudo, documento, tudo. Que situação você está passando, né? Mas como foi o início do seu relacionamento com ele? Ele era sempre assim? Só quando bebia, né? Depois dessa separação. Ele tentou retornar com você? Você chegou a retornar? Dá uma nova oportunidade, chance? Já, mas já tem outra família também. Ele ou você? Ele. Ele e outra família. E aí não dava para você retornar já com outra família, né? E o que é que vai acontecer agora? Vou botar a cabeça no lugar agora, chamar por Deus e ver o que eu faço, né? Fazer uma campanha, né? Para ver se o pessoal pode te ajudar, né? Comprar os móveis e tal. Tu está chorando, chorando. Que situação você está passando? Triste a situação. Tá bom, minha amiga. Que Deus possa fortalecer você, viu? E cuidar dos seus filhos, cuidar de você. Viu? Pode entrar, fica à vontade. Tá aí, pessoal. Amanhã de domingo a gente registrando aqui na delegacia. A equipe da polícia militar lá da cidade de Capim Grosso trouxe. Essa senhora, ela está aqui já registrando o BO. Ele não está, não veio. A gente não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, essa jovem aí vai conversar com o delegado de plantão. Mas está aí, ficou no prejuízo, né? E a gente só aqui fazendo esse registro. E você que está acompanhando nesse momento, você pode ajudar ela, né? A gente, eu estou falando assim porque a gente vê que ela vai precisar de ajuda. Então, você de Capim Grosso aí, que mora na zona rural, poder ajudar essa senhora. De uma forma de outra, procurar ela, né? Para que possa contribuir, para que ela possa reformar a casa, né? A casa e também os móveis, né? Que ela perdeu tudo. Ela falou, por exemplo, até os documentos, né? Perdeu, pessoal. Então, você que mora na região, você vai poder ajudar ela aí, tá? Você conhece ela, ajuda essa senhora que ela necessita. Pessoal, o número para ajudar. Diz aí, por favor, para ajudar a sua família. 7474-9101-0786. É, Pix, é? WhatsApp. É o WhatsApp, né? Onde pode fazer o Pix, né? Pode. Esse número de quem é? É meu. Como é teu nome? Lavinha Almeida Teixeira. Vai estar lá, né? Aí, você vai mandar para ela tudo, né? Pessoal. E tu está pensando de que lá na casa? Tu está pensando de que mais ou menos? Ela foi queimada toda. Toda. Queimou tudo. Tudo, tudo, tudo. Rapaz, sério, é triste, viu? Está aí. Repórter, fala sério. Você que está aí acompanhando. Retorna aí nos estúdios da TV, fala sério.